Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que obriga as empresas de transporte por aplicativo a fornecer aos motoristas protetor salivar veicular como forma de evitar a propagação da Covid-19. Muitos motoristas de empresas de transporte por aplicativo já utilizam essa barreira plástica que separa o banco da frente do banco de trás evitando o contato com os passageiros. A proposta do deputado subtenente Bernardo quer garantir que todos os motoristas tenham acesso gratuito a esse protetor. O projeto aprovado, que segue para a sanção do governador, também estabelece que esse equipamento seja higienizado ao término de cada viagem. A medida será adicionada ao protocolo de proteção que tem como objetivo proteger motoristas e clientes. Os parlamentares também votaram na primeira sessão extraordinária o projeto que autoriza o governo a firmar parcerias com instituições religiosas que tenham iniciativas de interesse público e social como programas de educação, cidadania, assistência social, cultura e lazer. O projeto do deputado Paulo Teixeira recebeu 27 emendas e retornou às comissões. Nós sabemos que muitas entidades religiosas estão em locais que nem o Estado chega por diversos motivos. Uma parceria do Estado com essas instituições, com essas organizações, vai trazer um ganho enorme, até porque o cidadão tem um contato direto com o líder religioso, a comunidade religiosa está inserida ali naquela região, então ele sabe o dia a dia das pessoas, das angústias das pessoas, a dificuldade daquele bairro, daquela comunidade, então a entidade religiosa vai ser um braço avançado do Estado naquela localidade, oferecendo diversos serviços que o Estado até gostaria de prestar, mas por diversos motivos que nós sabemos que existem, acabam não sendo prestados. Outro projeto analisado determina que as academias de ginástica disponibilizem kits de primeiros socorros em locais de fácil acesso. Esses kits devem conter, por exemplo, os materiais necessários para a realização de um curativo, bolsa de gelo, termômetro e equipamento para medir a pressão arterial. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Ainda na primeira sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto de lei que regulamenta o turismo de aventura no Estado. A proposta ressalta a autonomia das entidades administrativas de cada modalidade e enfatiza o cuidado prioritário com a integridade física dos praticantes, com o meio ambiente e com a comunidade que vive nos locais onde as atividades serão realizadas. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já na segunda sessão extraordinária, foi analisado o projeto do deputado Marcelo Cabelereiro, que cria regras para comercialização de produtos eletrônicos reembalados ou remanufaturados. De acordo com a proposta, todos os produtos recolocados no mercado devem ser identificados e apresentar as especificações dos reparos que foram feitos. Além disso, a garantia contratual deve ser semelhante à da primeira venda. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. É muito importante para o Estado esse projeto de lei que foi aprovado hoje, pois os produtos eletrônicos que muitas das vezes são descartados nas vias públicas e até mesmo vão para o lixo, eles nunca são recuperados. E com esse projeto de lei, dá oportunidade para as indústrias recolher esse lixo eletrônico e fazer o seu aproveitamento e com isso ele voltará ao mercado. Ganha o meio ambiente, que a gente acaba com esses lixos eletrônicos que muitas das vezes a gente vê nas vias públicas, e ganha também o consumidor, pois esses produtos voltarão ao mercado com um preço bem menor daquele praticado. Já na sessão ordinária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto que cria um plano de ação para a prevenção da Covid-19 nas estações de tratamento de água e esgoto. A proposta determina que seja feito um monitoramento da carga viral nas unidades de tratamento em regiões com mais casos do novo coronavírus. Esse monitoramento, segundo o projeto, também deve ser feito em rios e mananciais responsáveis pelo abastecimento das unidades de saúde. A proposta recebeu nove emendas e retornou às comissões. O projeto tem premissas muito importantes. Primeiro, garantir a segurança da população de modo geral, porque já há cientificamente comprovação de presença do vírus Covid-19 nas fezes humanas. Então, o tratamento dos resíduos sólidos, o manejo dos equipamentos precisa ser feito com a maior segurança por parte dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI. Segundo, garantir que não haja contaminação via recursos hídricos, ou seja, que as pessoas não sejam contaminadas com a água. Que haja a manutenção com equipamentos modernos, que haja modernização para que a gente possa ampliar e até universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Legenda por Sônia Ruberti